Oi, eu sou Ana Carolina Braga e quero compartilhar com você uma informação que acabou de sair no Jornal Diário de Notícias. Olha aqui a chamada, ó, maior parte das renovações de títulos de residência não fica com IRN. Logo no início do texto, o portal fala que o governo de Portugal informou erroneamente que a renovação dos títulos de residência de imigrantes ficaria a cargo do Instituto dos Registros e Notariado IRN. E segue dizendo que mesmo com as mudanças com o fim do CEF e a criação da nova agência AIMA, maior parte das renovações, pelo menos nesse momento, mantém-se online dentro do site do CEF, aquele que já era usado anteriormente, o www.cef.pt. Complicado, hein? Recentemente o governo fez um comunicado sobre o portal Siga e eu trouxe aqui pra você como acessar, marcar sua renovação presencial, mas agora a notícia é que a renovação automática dos documentos que vêm até dia 31 de dezembro desse ano continua acontecendo no site antigo, sendo 100% digital. O portal segue dizendo que com o início oficial da Agência para Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, na semana passada, o IRN disponibilizou vagas através do portal Siga. Milhares de migrantes efetuaram a marcação, baseados então na informação de que o órgão seria o responsável, como avisado pelo governo. No entanto, agora o Ministério da Justiça afirmou ao Diário de Notícias que foram registrados casos de marcações repetidas em nome de um mesmo cidadão e de pedidos que são competência da AIMA. Eu já vou falar melhor sobre isso, tá? Olha, segundo o governo, também foram detectadas situações em que o documento expira em mais de seis meses, sendo que legalmente o pedido de renovação só pode ser efetuado quando faltar menos de seis meses pra caducar. Então você aí, ó, que só tem documento vencendo na segunda metade do ano que vem, eu vi comentários de pessoas que fizeram isso, foram lá, pediram já a renovação presencial, saiba que você pode chegar no IRN e provavelmente nem conseguirá renovar. Então que tal pensar no próximo, hein? Tem gente com documento vencido que por algum motivo não consegue a renovação automática e casos também em que só indo presencialmente no IRN. Bom, segundo o novo comunicado do governo, serão feitos no balcão do IRN apenas os vistos de atividade de investimento e também os que não tiveram dados biométricos recolhidos há mais de cinco anos. Esses títulos são uma minoria entre os residentes estrangeiros em Portugal. E agora, o que fazer então? Pra você que conseguiu ou não o agendamento, mas que tá aí, ó, com a sua R vencida ou vence até o dia 31 de dezembro, entra lá no site www.cef.pt, coloque seu login e senha e veja então se consegue fazer a renovação automática. Eu recebi vários comentários de pessoas que conseguiram, é rápido, muito mais prático do que ir ao IRN, né? Levar os documentos e ir presencialmente lá. Então tenta aí que provavelmente a sua renovação automática já estará funcionando. Pra quem ainda vai vencer o título de residência, né, a partir de janeiro, então, tem que ficar atento à liberação no site, tá? Durante todo esse ano, o CEF foi liberando ali a cada três meses as renovações automáticas daquele trimestre. Então, pra esse que vem, esse ano que vem, fique de olho na sua data, me segue lá no Instagram, arroba posso te mostrar que vou sempre comunicando sobre essas coisas, tá bom? Bom, o jornal ainda apurou que as guias de pagamento dessas renovações já estão sendo emitidas com o alogo da nova agência e o valor é de 54,58 euros. Eu cheguei a divulgar os telefones da AIMA pra você, né, mas agora o governo também afirma que o atendimento telefônico e digital da nova agência só chegará em 2024, conforme foi divulgado aí na RTP Notícias. O presidente da AIMA, Luiz Góes Pinheiro, declarou no dia 30 de outubro que a prioridade fundamental é investir na transformação digital dos serviços. Então, por enquanto, telefone do CEF, site do CEF, pras renovações, tá? São esses aí que estão, que continuam, né, funcionando. Bom, estão programados 7 mil atendimentos presenciais até o final de 2023 e, olha, tem mais, viu? O Diário de Notícias disse ainda que as renovações pelo portal Siga gerou uma corrida pras marcações, né, inclusive com pessoas que realizaram vários agendamentos pra depois vendê-los na internet. Eles, inclusive, ali o portal divulga prints de relatos de vendas de marcações em grupos no Facebook. Olha, isso é lamentável, né? Você aí que se aproveitou desse momento de agonia que os estrangeiros vivem atrás da renovação do seu documento em Portugal, saiba que é facilmente localizável quem o fez, tá? Já estão aí rolando os prints de quem anda vendendo isso. E, olha, foi lá no site do CEF e conseguiu a renovação automática? Então, lembre-se de retornar lá ao portal Siga pra cancelar o seu pedido, liberar pra quem, de fato, precisa fazer pelo IRN, combinado? Bom, é isso. Agora, mais do que nunca, sigo aqui atenta, porque a qualquer momento pode ter informação nova. Então, já sabe, clica no sininho de notificações pra receber todos os nossos conteúdos. Eu te vejo na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus